Olá pessoal, meu nome é Rony Zeri, sejam muito bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, gente, falando pra vocês, explicando pra vocês Por que que os americanos não gostam da gente Os americanos não gostam de imigrantes, gente Por que será que eles não gostam? Fica nesse vídeo até o final, se você não é inscrito ainda, se inscreve nesse canal Porque é o canal que mais cresce aqui nos Estados Unidos É o meu canal, tá bom? Se inscreve nele, se você gostar do vídeo, dá o seu like Compartilha com seus amigos pra eles entenderem por que que os americanos não gostam de imigrantes Não gostam dos brasileiros, de nós, né? Não gostam de nós, tá? Vou explicar pra vocês o porquê Primeira situação Primeira situação, pessoal Geralmente, os brasileiros, né? Alguns deles, não são todos, tá? Não vou generalizar aqui, tá, gente? Não tô generalizando Tô falando de alguns, tá? Não é de todos Alguns brasileiros vêm pra cá No Brasil, a pessoa não sabe nem dirigir uma moto Nem andar de bicicleta direito Aí o que que essa pessoa faz? Ela chega aqui, como é muito fácil Ela vai lá e compra um carro Compra um carro, mas ela não sabe dirigir Entendeu? Aí começa a dirigir mal no trânsito, entendeu? Atrapalhar os outros Aí o que que acontece? Eu vou passar no meio dos trânsitos aqui agora Uhul! Ó, loucura demais Tô passando o outro lá e eu passei no meio Acho que eles tão falando aí, ó Tá vendo? Por isso que eles não gostam dos imigrantes, tá vendo, gente? O imigrante é muito doido Tá? Esse é um dos motivos Outro motivo, gente A gente não sabe falar a língua Tá? Geralmente quem vem do Brasil pra cá Na intenção de ficar 90% mais ou menos Ou mais Não sabe falar inglês E eles detestam Quando eles tentam falar alguma coisa com a pessoa E a pessoa não sabe falar a língua deles Eles detestam, detestam, detestam Eles não podem Nossa, pra eles é É o fim da picada Se eles Tentar conversar com você E não conseguir Nossa, acabou Eles te xingam Vira o bicho Entendeu? Esse é outro motivo Por que eles não gostam da gente Então o ideal É que se você Vem pros Estados Unidos Vem na intenção já De aprender o inglês E eu tô bastante relaxado Já era pra estar aprendendo já Mas eu não Não se importei com isso ainda Até porque eu não tô muito Tendo muita necessidade Do inglês ainda, né? E alguns Ainda entendem Que a gente não sabe falar a língua E ainda deixa A banho-maria Entendeu? Então eu não Não me preocupei muito com isso ainda não Tá? Mas se você puder fazer o inglês Antes de vir pra cá Você vai chegar aqui Com a mão na roda A faca e o queijo na mão já Porque eles são Eles ficam putos Outra coisa Se você causar algum problema Tipo no trânsito, por exemplo Está lá dirigindo seu carro lá e tal Aí você causou um problema Travou alguém Não sei o que Eles vão ficar puto Mais puto contigo De um jeito Que você não tem noção não Tá? Te xinga Grita Ixi É fogo, tá? Só um minutinho Pegar um negócio aqui Eu já volto aqui a filmar Então é isso aí, pessoal Voltando ao assunto aqui Tá? Então por esses motivos Eles não gostam da gente Entendeu? Ah, mas Rony 99% não gosta da gente? Não, gente Uma boa quantia gosta Uma boa quantia vai Vai aceitar uma boa Vai conversar Vai ficar suave com você Entendeu? Mas muita gente aqui Eles são muito ignorantes Assim, ao extremo Entendeu? Não gostam de fazer nada de errado Se eles cometem algo errado Nossa, eles ficam mal demais Entendeu? Muito mal Porque eles querem fazer tudo correto Outra coisa, pessoal Os americanos aqui Eles Por incrível que pareça Né? Eu posso até estar falando besteira aqui Se alguém conhece isso Pode estar me corrigindo Nos comentários aqui embaixo O pessoal Os negros Têm muito preconceito Eles têm tanto preconceito Com os brancos E E também com os Os próprios negros Imigrantes Entendeu? É incrível Eles não aceitam muito Não é igual no Brasil O brasileiro Ele aceita qualquer um O cara vem lá da Venezuela Vem lá do Peru Da puta que pariu Desculpa o palavrão Vai ser aceito A gente tem um país Que A gente aceita muito bem As outras pessoas E aqui não O pessoal não aceita Não aceita Entendeu? Os chineses andam com o chinês Os hispanos andam Só entre eles Entendeu? E um dos únicos países Aqui Que eu prestei atenção É o brasileiro O brasileiro não ajuda O brasileiro não Se eles puderem Derrubar o outro Eles fazem Entendeu? Acho que os brasileiros Deveriam ser mais unidos Aqui nesse lugar Até porque a gente Só tem nós mesmo Não tem outro A gente não vai poder contar Com os outros Pra ajudar nós aqui não Entendeu? Mas Infelizmente é desse jeito É um tentando subir Em cima do outro Um tentando se aproveitar Do outro E eu não sei que vantagem Que a pessoa vê nisso Mas infelizmente É desse jeito que acontece Tá? Então São vários motivos Que eles não gostam da gente Não gostam Eu Não posso reclamar Porque as vezes Eles olham pra mim Não sei se eu tenho uma aparência Um pouco parecida com eles E eles não Não embaçam muito não Mas se a pessoa tiver Cara de imigrante Não só sendo brasileiro Tá gente? Pode ser de qualquer país Se tiver cara de imigrante Ele já sabe Que o cara é imigrante E ele já Já muda totalmente O atendimento A conversa Muda tudo Tá? Então Se você tá vindo aqui Pros Estados Unidos E não sabe falar inglês Vou falar pra você Você vai sofrer um pouquinho Com isso Eu sou um tipo de pessoa Que eu não ligo muito Eu não ligo pra Negócio de preconceito Essas coisas Pra mim Não faz diferença nenhuma Se eles tiver preconceito Comigo ou não Não tô nem aí Entendeu? Eu vim pra cá Com um objetivo E tô buscando Meu objetivo Se eles Começarem a falar Alguma coisa Por exemplo Eu tô lá no lugar Aí Vem um americano E começa a falar Um monte pra mim Eu peço desculpa Pra ele Peço desculpa Sorry E vira as costas E vai embora Entendeu? Agora se você É uma pessoa Que não leva desaforo Pra casa E pensa que vai chegar Aqui nos Estados Unidos E se alguém Falar alguma coisa Pra você Você vai É Vai tirar satisfação Você tá Redondamente enganado Não faça isso não Que Você vai arrumar Pra cabeça Tá? Então é isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Eu acho que vocês Entenderam mais ou menos Como é que é Como é que funciona Aqui o preconceito Deles E tem mais coisas Tá? Tem mais coisas Mas eu vou deixar Pra um próximo vídeo Eu queria agradecer Todos aí que estão Assistindo os vídeos Se você assistiu até aqui E não é inscrito ainda E não dá tempo É só clicar aqui embaixo Na 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 barra vermelha Tá? Se inscreve no canal Que eu tô postando vídeo Quase todo dia aqui nesse canal Quase todo dia Sugere vídeos novos Vai lá no meu Instagram RonyZero Underline USA Fala que veio do YouTube No direct Que eu vou seguir você De volta na hora Tá? Já fiz isso com várias pessoas Pode ir Que é 100% De seguir de volta Mas tem que falar Que veio do YouTube Tá bom? Então é isso aí Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau